Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora O tab absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático O tab absoluto sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, gostei no traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, gostei no traumático É um sofrimento raro, preciso de atestado É um sofrimento raro, preciso de atestado Primeiramente guarde suas armas Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se escastam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se escastam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Pra me machucar tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Vamos se duas facas se escastam Procurando o corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escastam Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Taxa tira São dois corações Disputando quem é o mais forte As coisas atoms gente não tem crushed Simibi a força de amor Portal Toarro da rocha Quase ficando maluca, paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta Quase ficando maluca, paranoia na cabeça Me pede a localização, aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver, eu preciso muito te dizer Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta E você julgando a minha conduta, toma cuidado quem você escuta E essa vez, eu tô com uma puta saudade de você Eu vou peço que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Escutou Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com uma facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Vimos fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Amava porra nenhuma, pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar, se nunca me amou Enfia naquele lugar, se nunca me amou Escutou Escutou Quanto se pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quanto se pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eu tô feliz porque é porque eu sou straight Porque eu tô feliz nem doeu e eu te esqueci Eu tô feliz nem doeu e eu te esqueci Eu tô feliz nem doeu e observou Está tudo bem Que pena que você está indo embora Você quer estar de mim, desculpe a hora Vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Tô legal com toda essa história No fim de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Está tudo bem Que pena que você está indo embora Você quer estar de mim, desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar a casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Tá tudo bem Nem tudo relacionamento à luz É esse mar de rosa Tem luz da briga, eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar, vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa De um dia de mim no colchão Mas de você não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora em meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora em meu coração E não paga aluguel Em tudo relacionamento à luz É esse mar de rosas Depois da briga, eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Que a gente se ama é fato Se for pra brigar, vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Você pode rasgar minha roupa E o dia de mim no colchão Mas de você não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora em meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora em meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora em meu coração E não paga aluguel Você mora em meu coração E não paga aluguel Você mora em meu coração E não paga aluguel Você mora em meu coração Você mora em meu coração Você mora em meu coração Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que se não apagou Na legenda que falava de amor Uma legenda que falava de amor Uma legenda que falava de amor Escuta seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem rebola Vem rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem rebola Vem rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha 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 Só você Você vai embora Você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem rebola Vem rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem rebola Vem rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha 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 Fãs Arrume as suas malas que eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, tô ali aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas que eu vou tirar Você me fez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Era pra ter sido só uma brincadeira Pegar, mas não se apega não Uns amassos no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Tô só de pensar, nem quero imaginar Vê outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Temei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca viciei Era pra ter sido só uma brincadeira Pegar, mas não se apega não Uns amassos no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Vê outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, juro eu tentei Não me apegar Mas eu me apeguei Sua boca viciei Eu me apaixonei Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais meu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por fim O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais meu Que quando eu tô feliz é porque o meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por fim O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Café e amor Cada um por fim O ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor Café e amor Café e amor Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos E deixar tonto com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não entendi Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo sem ter Tu és minha mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Tu és minha mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo sem ter Tu és minha mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo sem ter Tu és minha mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Fui amar quem não devia Agora estou aqui Estou sofrendo Estou chorando 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 Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu só queria voltar Te amar, te amar, te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, é o fim da minha vida É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu só queria voltar Te amar, te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No teu cangote Eu vou me acabar 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 Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha A marquinha Que eu deixei Que eu deixei No teu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que tô tirando O seu estresse Imagina Se ele descobre Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No teu cangote Tchau, tchau. Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me pi coster Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem Que te fez pensar que depois de você não iria vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando a folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem Que te fez pensar que depois de você não iria vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais Vacilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa, disse que ia se vingar Que era pra preparar Eu fui pro cavar, é na mesma noite Um pouco de uma dançarina, toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, 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 pole e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Saio de casa, disse que ia se vingar Que era pra preparar Que era pra preparar Eu fui pro cavar, é na mesma noite Um pouco de uma dançarina, toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene, Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene, Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene, não faz assim, arruma outro jeito pra vingar de mim, Edilene. Mas troco tudo isso pelo amor de uma família, Se confirmar, boto meu paredão na rifa, Faz o teste de farmácia aí, bebê, Se der positivo eu caso com você, Nem precisa de DNA, Garanto que amor não vai faltar, Faz o teste de farmácia aí, bebê, Se der positivo eu caso com você, Nem precisa de DNA, Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Não chora, isso é motivo pra sorrir, Fui homem pra fazer, também sou pra assumir, Sei que sou novo, sou curtido, Mas troco tudo isso pelo amor de uma família, Se confirmar, boto meu paredão na rifa, Faz o teste de farmácia aí, bebê, Se der positivo eu caso com você, Nem precisa de DNA, Garanto que amor não vai faltar, Faz o teste de farmácia aí, bebê, Se der positivo eu caso com você, Nem precisa de DNA, Garanto que amor não vai faltar, Garanto que amor não vai faltar, Faz o teste de farmácia aí, bebê, Se der positivo eu caso com você, Nem precisa de DNA, Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Tchau, tchau, tchau.